Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima Em cima Em cima Em cima Sempre assim Embaixo Embaixo Sempre assim Em cima Em cima Sempre assim Em baixo Em baixo Sempre assim Em cima Em cima Sempre assim Embaixo Embaixo Sempre assim Em cima, em cima, em cima, em cima Sempre assim Embaixo, 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 embaixo Samba 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 Ai, que bom. Samba, que janei.